oi e freplay churubom bom gente hoje a gente vai analisar o terceiro e último spoiler que ele acabou de lançar aqui pra gente mais cedo né 6 horas da tarde quase beirou 7 horas ele não foi mais cedo mas enfim vamos lá começar a analisar a gente vamos logo começar a analisar a gente esse spoiler aqui tá muito muito lindo e bora lá começar a analisar bom gente a primeira coisa que a gente já pode ver é que ali atrás da menina que parece que é uma janela de garagem uma porta de garagem quadrupla como falei naquele spoiler do segundo spoiler é que é uma porta com a dupla eu acho que acertei deve ser alguma coisa assim referente a isso e também a gente esse bolo comemoramos 10 anos de sim freeplay eu gostei muito são dessa mesinha gostei bastante essa decoração de pincel do 10 anos de sim freeplay tá e gente também ó essas plutonas eu acho que já tem no jogo mas é muito bonitinha também eu gostei bastante os pisos novos também e essa roupa nova galera também da criança eu gostei bastante e gente a gente pode perceber ele ó parece que os móveis que tava falando naquele primeiro spoiler é os móveis ali se confirmam parece que é uma aquele negócio que a gente passou champanhe a gente esqueceu o nome mas parece que é isso analisei gente lá em cima ó essas novas iluminações ali em cima dessa menina aí ó analisei tão bem muito muito bonitinha e é isso galera é espero que você tenha gostado do vídeo se vocês perceberam mais alguma coisa que eu não percebi comenta aí nos comentários galera deixa o like do vídeo se inscreva no canal se você é novo tá bom compartilha esse vídeo para um amigo e é isso galera um beijão para vocês fique com deus e é isso até o próximo vídeo